E aí Samus, beleza? Hoje vai ter vídeo de Ninguém nada, ninguém menos Que o lendário Suprão, esse bonitão aqui Depois de décadas finalmente saiu o novo Supra Pra dar aquele espanco no GTR e pegar o cinturão da vitória Essa não valeu, caiu um cisco no farol do Supra Bora Supra, que a cremosa tá sozinha em casa Nem assim eu consigo Confia que agora vai E parece que não dá pro Suprão E fica longe do meu cinturão Tá me ouvindo? Que coisa feia em Toyota Fazendo fukifuk com os alemão pra tentar engabilar nós Com um Supra 98% BMW Você é vergonha, professor! Se bem que dando uma olhada mais de perto Até que é bonito Quer dizer, às vezes não Mas na moral, o carrinho tá bonito até mais que o antigo Ah não, aí não Quer tomar o tira onde? Não, moço, moço! O que eu mais gostei foi essa traseira Muito linda Me deu até vontade de... Até o desenho do teto tem um design diferenciado Caso você tenha uma cabeçona de jaca Pra não ficar com a cabeça pra fora igual esse mano aqui Que viagem é essa, véi? E quem disse que toda pessoa fica bonito num carro desses? Se eu não tivesse vendo Eu ia dizer que era mentira de Dindinha Pelo menos tem capota Pra se esconder da vergonha Ai, me sei, corre! Me ajuda aqui, pô! Se tivesse comprado um Supra Isso não tinha acontecido Como pode ver o teto tem o formato certo Pra encaixar a jaca de boa E pra quem achou que a Toyota ia Mandar um 3JZ no bagulho Achou errado, otário! Meteram aqui o mesmo motor da Z4 Um 6-caneco em linha Twin Turbo De 340 cavalos E 51 quilos de torque Que já é suficiente pra dar Aquela brincada de lado nas curvas Tá bom Mas se você quiser ser mais Nutella ainda Tem a versão com motor 2.0 turbo com 197 cavalos O cara tá me tirando Ou outra versão limitada A Fuji Speedway Edition com 258 cavalos também da BMW Que pode ser facilmente bengado por um Jetta Stage 3 Tem que pensar no lado positivo A Toyota podia ter botado o motor do Subaru Pelo menos a parceria aqui foi melhor com 6 canecas da BMW Só que no Z4 o motor é mais forte Mas não é só o motor Toda a plataforma do Supra e do Z4 Só trocaram a roupa Como é que pode? De repente o ronco do carro dá pra salvar Não! Ai que delícia porra Acho que era melhor ter feito o 3JZ Preguiça Mas para nossa alegria os gringos Já fizeram um swap de motor pra gente degustar Hehehe buai O ronco ficou legal Mas nem tanto como isso Nem colocando o 2J1 O carro não deixa de ter ronco de BMW Agora vai ficar ai sofrendo bully Por não fazer o Supra direito Mas aí eu pensei O carro é tração traseira Certeza que vai ter câmbio manual Achei que eu ia ter um motivo pra dar na cara do GTR hoje Não vai dar não Até a interna se não tivesse a logo da Toyota no volante Você diria que tava dentro de uma BMW Além de não ter os bancos traseiros E um porta-luvas diferenciado Mas no velocímetro acertaram Até porque quem não gosta do velocímetro do Onix E tudo isso custando de 40 mil a 55 mil dólares Ou 818 mil reais Eu fico desgraçado da minha cabeça Certeza que é a Dilma que tá fazendo essas contas Sai daí! O engraçado é que aqui você compra Z4M Por 500 mil zero quilômetro Ou seja 300 mil a menos que o Supra Só que lá fora o Z4 é 16 mil dólares mais caro Tudo errado E eu nem vou falar que 60 mil pra um americano andar de BM0 É mais fácil que um BR comprar um jeta surrado Me dá licença Eu vou cagar